Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, Senhores Membros do Governo, A Presidência Romena da União Europeia teve como prioridades, tem tido como prioridades a convergência, a segurança, a Europa como ator global e a preservação dos valores europeus comuns. Senhores, sentimos todas elas como cruciais neste momento em que tudo parece ter de ser defendido, mesmo aqueles valores que já considerávamos há muito tempo como fazendo parte do nosso melhor património comum. Para todas estas prioridades sabemos ser difícil o debate, sabemos como ele pode ser derivado para o populismo e nacionalismo fáceis, que exploram o medo da diferença, a ignorância e o preconceito. Nunca por isso mesmo a União Europeia precisou tanto do nosso empenho, da nossa capacidade de pensar diferente e nós do dela, para nos defendermos juntos e para juntos podermos progredir. Para que esse empenho seja sustentável, a convergência entre os 27 ou 28 Estados-membros é por isso indispensável. Detenho assim nesta primeira prioridade, bem escolhida como primeira prioridade desta Presidência e dentro dos seus principais objetivos, permitam-me que destaque o da inovação. A União tem aqui em simultâneo dois grandes desafios que é preciso equilibrar. Por um lado de promover a excelência, para poder competir com atores globais em domínios tão estruturantes como, por exemplo, o das novas tecnologias. Não perdemos na Europa o barco da investigação, mas precisamos de nos apropriar melhor dos seus resultados, para que as nossas empresas estejam entre as melhores no mercado mundial onde concorrem. A excelência exige, repito, à escala europeia, alianças e concentração de meios em objetivos estratégicos. E desse modo, corre o risco de prejudicar a convergência. Se essas alianças incluírem sempre e apenas os mesmos centros de investigação, dos mesmos países do centro da União, excluindo os mais periféricos e deixando muitos para trás. Mas será esta tendência uma inevitabilidade? Não tem que ser. Nos tempos em que vivemos, as redes são o nosso dia-a-dia. Temos por isso que estimular e aproveitar os meios de conectividade e fazer deles uma vantagem para promover a inovação em rede, com a excelência indispensável e a convergência necessária. Nada disso acontecerá se não fizermos muito por isso, de forma criativa e persistente. Da forma como a Europa e nós próprios soubermos agarrar esse desafio, depende o seu papel como ator global e a sua existência como espaço seguro, e duas outras prioridades dessa presidência. Vou já terminar, Sr. Presidente. Sr. Ministro, porque este dilema não é apenas europeu e às vezes se replica dentro dos próprios Estados-membros, gostava de ouvir sobre a forma como a prioridade da convergência em matéria de inovação tem progredido nesta presidência e como é que os seus progressos dependem também das novas receitas que temos que obter no quadro financeiro plurianual. Muito obrigada. Muito obrigado.